A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 nesse tempo de pandemia, então eu vou dar algumas dicas legais, principalmente em relação a alguns ativos de alguns hidratantes que a gente pode estar utilizando após o uso do álcool gel, tá certo? Então não esqueçam, às 17 horas do sábado, dia 27, nós estaremos com uma live, discutindo exatamente esses desafios da pele saudável. Isabela, se você puder, adicione a Hélida aí no grupo da turma, que ela não está, ela só está pagando essa disciplina de microbiologia na turma de vocês. Tente aí e coloca lá no grupo do WhatsApp da turma. Ela colocou aí o número, ó, o número do WhatsApp. Então... Tente aí 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 Vamos lá. Olá, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Pronto. A Isabelle está adicionando a Elida no grupo do WhatsApp da turma porque ela não tem acesso ao grupo, está certo? Está certo. Quantas pessoas já tem online aí, Renata? Veja aí para mim. Espera aí, um instante. Quatro pessoas? É, quatro. Meu Deus, e cadê esse pessoal? Não sei, eu já coloquei o link no grupo, coloquei já até o slide também e informei também já. Ah, meu Deus do céu, eu estou preocupado com isso. Pois é. O pior é que a gente faça tudo direitinho, mas o pessoal tem que querer, né? Porque se não quiser, não vai. Aí fica reclamando que é online, mas não tem diferença. O professor está aqui, diante de você. A diferença é que eu não estou presencial, mas eu estou aqui tirando as dúvidas, discutindo o conteúdo, mas o pessoal está complicado. Mas vamos começar, né? É. Vou chegando aí, vai a sessão. Já são 18h40, já esperamos aí 10 minutos. E vamos começar a aula. Quem for entrando, quem for chegando, vai entrando. Até porque a aula já foi disponibilizada e o vídeo fica gravado, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Bem, gente, primeiro, boa noite a todos. Hoje, dia 22, nós vamos estar discutindo com vocês mais um gênero bacteriano, que é o gênero migobactério. Professor, foi eu, meu Deus? Eu não estou relatando isso. Tá, Isabel, a gente conversa no final da aula, viu? Me interessa saber essa visão de vocês. Então, assim, como nós havíamos falado hoje, na nossa aula, nós vamos estar discutindo com vocês sobre o gênero migobactério. É mais um gênero bacteriano, né? Ou seja, de bactérias que apresentam uma relevância clínica, né? Para as epidemias, até surtos também, no que diz respeito aí à saúde pública, à saúde coletiva e também à vigilância. Então, o gênero migobactério, ele foi, por muito tempo, né? Sendo considerado um grupo de bactérias formado basicamente por centenas de espécies. Porém, algumas delas são consideradas patógenas ao homem e também são consideradas patógenas aos animais. Então, é claro que nós vamos nos deter exatamente aquelas espécies do gênero migobactério que são importantes ou que têm importância clínica para a saúde do ser humano. E aí, para a gente começar a falar sobre esse gênero migobactério, né? É interessante que a gente possa discutir algumas informações relevantes sobre a biologia, né? Dessas, desse gênero. Então, assim, o gênero em si pertence à ordem actinomis cetalis. Essa ordem actinomis cetalis representam bactérias que têm na sua parede celular uma grande concentração de gordura. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, toda a bactéria da ordem actinomis cetalis apresenta na sua estrutura, na parede celular, um grande percentual de gordura. E dentro da ordem actinomis cetalis, nós temos a família micobacterista e ciênera. Essa família... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 E vocês vão ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto